Viu? Juliana? Você... Você nunca me falou sobre isso. Achei. Achei. Adriano? Adriano? Olha lá, Juliana. O que é seu cu? Faz isso comigo não, velho. Você tá chamando o Brito? Comer o Brito? Se eu tô chamando? Cadrina? É óbvio, velho. Vai doer pra caralho meu braço, velho. Guarapari, Búzios, é minha arte. Obrigado. Eu tenho quantos anos, gente? Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Rave? Qual o seu nome? Felipe? Smith? Seu cu. Mata o papai. Dezesseis, dezoito. Peraí, Pedro. Peraí, Pedro. Quebrou, velho. Quebrou o meu braço. Quebrou o meu braço, velho. Quebrou, quebrou. Marcelo, não. Quatorze. E o Brito? Doido de droga. Primeiro Brito? Primeiro Brito. Minha vida. Acabou. Deixa eu cair. Cadê? Eu não sei nem onde eu tô, velho. Cinco quilômetros? Depende a gente abaixar o cara. Que eu sou. Minha vida. Samu. Seu cu. Jamais serão. Pegou um incenso pra mim, pelo amor de Deus. Que incenso, velho. Que incenso, velho. Mas jamais serão. Nunca serão. Antonela Caroline. Meu show. Cristiano Ronaldo. Tavo. Seu cu. No bom Marcelo. Marcelo. O meu braço vai doer. Por favor, velho. Não faz comigo. Guarapari. Minha arte. Que cor é cabeleira? Faz comigo, não. Milton Nascimento, velho. Minha arte. Perceba, Guzmão. Eu vou ficar pelado aqui. Vou dar o cu. Eu vou sair cagando, velho. Eu vou sair cagando, velho. Eu vou sair cagando. Meu óculos. É isso. Carinha. 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 Red Bull. Catrina. Meu nome é Catrina. Meu nome é Catrina. Lucas. Lucas. Jabas. Jarbas. Meu pai. O meu pai. O meu pai. Grafite. Grafite. Laís. Minha vida. Renata. Claro. Pimenta. Misericórdia. Bruno. Debaixo da ponte. Bruno. Sai daí, Eduardo. Você é bom playboy. Minha vida. Estou agora. Red Bull. Falando de sua mãe. Estou nela. Carolina. Seu cu. Seu cu. Seu cu, velho. Meu braço. Tá branco, velho. Tá branco. Tira na cabeça do Marcelo. No meu cu. Qual é a PC? Qual é a PC? Juliana. Exato. Seu cu. A torrela. Achei a vida. A arquitetura. Acha. Vamos gastar. Agora. Piscina. 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 Não. Janeiro, velho. Todo aqui eu não sei. Puma.